Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo por aí? Porque aqui comigo tá tudo tranquilo, tudo numa nice. Vamos lá pra nossa próxima aula então? Nessa aula a gente vai começar então a nossa Pocket Store, viu galera? Então ó, fiquem de olhos bem abertos, ok? De olhos abertos aí. Muito bem gente, ó, então o que eu vou mostrar hoje pra vocês, certo? Quero mostrar, além da Pocket Store, eu quero mostrar também a nossa música, né? A letra da nossa música, pra vocês conseguirem acompanhar com a gente o que ela significa. Nossa, eu tô com umas bochechas meio rosa, olha lá, ó, tá vendo? Muito bem, vamos lá, então vamos lá pra nossa próxima, na nossa música ali, ó. Então o que que a gente tem, né? Comecinho da nossa música a gente fala, hey my friends, let's go to the zoo. Então ele tá falando, hey meus amigos, vamos ao zoológico, ó, let's go to the zoo. Daí ele fala, I will show you something new. Eu vou lhe mostrar, né? Eu vou mostrar pra vocês algo novo. Daí ele repete, né? Ele repete isso de novo. Então, ah, hey my friends, let's go to the zoo. I will show you something new. Daí ele fala, kangaroo, kangaroo. Então ele fala, né? Kangaroo, kangaroo. Has a long tail. Tem uma cauda longa. It can jump, it can jump. Ele consegue saltar, ele consegue saltar. Very, very well. Muito, muito bem. What kind of animal do you like? Né? Que tipo de animal você gosta? Brown or white? Big or small, né? Marrom ou branco? Grande ou pequeno? Né? Deixa eu ver se tem mais pra cá. Tem mais pra cá, ó. Ele continua, ó. What kind of animal do you like? Que tipo de animal você gosta? We like them all. Nós gostamos de todos eles, certo? Daí ele continua, eagle, eagle. Has big wings. Então, águia, águia. Tem grandes asas. It can fly, it can fly. Ela consegue voar, ela consegue voar. Far, far away. Muito, muito longe. Né? Daí ele continua com o último animal ali, ó. Ipole, ipo, né? Então, hipopótamo, hipopótamo. Has a big snout. Né? Tem um focinho grande. It can hold. It can hold. Né? Ele consegue grunhir. Ele consegue fazer uns barulhos estranhos, certo? Very, very loud. Muito, muito alto. Ok? Muito bem, né? Daí ele continua ali falando. What kind of animal do you like? Brown or white? Big or small? What kind of animal do you like? We like them all. Então, ele tá falando de novo, né? Que tipo de animal você gosta? Marrom ou branco? Grande ou pequeno? Que tipo de animal você gosta? We like them all. Nós gostamos de todos eles, né? Muito bem. Então, a gente tá falando bastante sobre animais. E olha na nossa Pocket Store ali, ó. Então, eu tenho aqui esse comecinho de Pocket Store. Olha lá, ó. Né? Eu tenho ali, ó. O Jimmy, a Kemi, a Lily, certo? Então, olha o que que tá acontecendo. Nessa história dessa unidade, a gente vai acompanhar, então, a turma do Jimmy, né? Em um passeio no Zoo. Né? Um passeio do zoológico. Lá, é um lugar cheio de diversos animais, né? E o Jimmy e seus amigos vão ver de pertinho o Kangaroo, o Penguin, o Ipoo, né? E também o rei da selva, o Lion. Né? Vocês já foram ao Zoo? Vocês já foram ao zoológico? Já viram esses animals de perto? Muito bem. Acho que lá em Curitiba tem o zoológico, né? Pra quem já foi também, sei lá, no Beto Carreiro, né? O Beto Carreiro tem o zoológico? Tem o zoológico, né? Tem o zoológico. Muito bem. Então, vamos lá. Olha lá. A turma do Jimmy, então, ela chega no Zoo. Ela chega no zoológico. A Kemi e o Jimmy estão conversando. Então, a Kemi diz que ama o Zoo. Diz que ama o zoológico. E que queria todos os animais, né? Que tem nele. Então, a Kemi, ela gosta tanto dos animais que ela queria ter todos eles dentro da casa dela. Imagina. Bem loucona ela, né? Muito bem. Já o Jimmy, ele tá super ansioso pra ver um animal. Pra ver um animal que é diferente, né? Qual animal vocês acham que é que ele tá procurando? Né? O Jimmy diz que não queria ter todos os animals do Zoo. Apenas um. E esse um que ele gostaria de ter era o... Canguru. Certo? Era o canguru. E ele fala que ele, né? Ele gostaria de ter um canguru. Porque o canguru, ele consegue pular muito alto, né? Ele consegue saltar. E o canguru também tem uma long tail. Falem comigo. Long tail. Certo? Ele tem uma cauda muito longa. Certo? Muito bem. Olha, dá até pra ver aqui, ó. Né? Tá cortadinho ali, mas dá pra ver que é bem longa a cauda dele. Né? Muito bem. E vocês, além do... Do canguru e do macaco que tá aqui, né? Tem algum outro animal que vocês sabem que tem uma long tail? Uma cauda bem longa? Muito bem. Então, se vocês descobrirem algum animal que tem essa cauda bem longa, me mandem lá na agenda. Quero saber qual que é esse outro animal que vocês conhecem que tem uma long tail. Certo? Muito bem, gente. Gente, olha lá, ó. Então, vocês viram que pra gente fazer a característica dos animais, a gente sempre usa o verbo ter, né? Por exemplo, ó. O canguru tem uma cauda longa. Ou, por exemplo, a cobra não tem patas. Certo? Então, esse ter, né? Esse verbo ter, eu marquei aqui pra vocês, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, meio bonitinho. Calma aí. Olha lá. Então, o verbo ter, em inglês, é o verbo have. Fale comigo, o verbo have. Muito bem. Certo? Então, aqui eu mostrei pra vocês, ó, algumas pessoas junto com o verbo have. Certo? Então, quando eu quero falar que eu tenho alguma coisa, eu falo I have. Você tem. You have. Nós temos. We have. E se eu quiser falar eles, tem, they, have. Certo? Agora, pra essas três pessoas aqui, ó. He, she e it. Certo? Esse verbo have, ele vai mudar. Certo? Vai virar só o has. Fale comigo. Has. Certo? Então, fale comigo. He has. He has. Então, ele tem. Fale comigo. She has. Ela tem. E o it has. It é o que a gente usa pra animais. It. Vocês já viram aquele filme it, a coisa? It é como se fosse uma coisa, certo? Um objeto, um animal. Certo? Então, a gente usa o it has, em vez de have. Tá? A gente usa o it has. Então, se eu quero falar, por exemplo, o canguru tem uma cauda longa. Eu posso falar, então, que kangurus, certo? Eu posso falar, kangaroo has a long tail. Certo? Kangaroo has a long tail. Beleza? Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa primeira aula. Mostrei aqui alguns conceitos bem legais e divertidos. Na próxima aula, então, a gente vai continuar na nossa Pocket Store de número 2. Certo? O que será que vai ter nela? Tá bom? Então, vejo vocês lá. Um beijo, um queijo e tchau! Um beijo, um queijo e tchau!